Muito boa noite para quem está assistindo ao vivo essa nossa live, muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite para quem está assistindo a gravação dessa live em qualquer rede social porque ela vai ser postada depois nas redes sociais, certo? Nessa live de hoje a gente vai falar sobre o que? Quem está ao vivo comigo enxerga aqui ó, esse tema, ações, é melhor eu investir agora ou eu esperar a volatilidade diminuir? Eu resolvi vir aqui igualmente, a gente estava atendendo várias pessoas porque a meia noite de hoje, 5 de abril, fecham e encerram as inscrições para o programa Investidor Sempre em Alta, certo? E a gente resolveu, não, vamos fazer igual essa nossa live porque isso é o que está incomodando muita gente. Gui, Arion, Dani, sejam bem-vindos, boa noite. Isso está incomodando muita gente, muita gente está querendo investir mais dinheiro em ações agora, tem gente que está querendo vender todas as suas ações agora, então fica essa dúvida no ar. Raul, boa noite, investidor sempre em alta, turma 3 presente também, não é só turma 4, show de bola. Então é justamente sobre isso que eu vou ter que falar, os prós e contras, os prós e contras de começar a investir em ações agora ou começar a investir em ações depois que essa mudança de preços, essa volatilidade passar, certo? Só recapitulando, meia noite de hoje encerro as inscrições para o programa Investidor Sempre em Alta. Então se você não garantiu, eu estou ainda, no meu perfil no Instagram, arroba Marino Vinicius, tem um link, clica naquele link, você vai cair num vídeo onde eu explico todos os detalhes sobre esse meu programa de acompanhamento de dois anos inteiros, sobre a garantia que eu faço questão de idade, é 30 dias, você pode entrar, consumir tudo e depois de 30 dias, se você achar que, poxa, não fiquei satisfeito com isso, você me pede dinheiro de volta que eu te dou cada centavo de volta, certo? Clica no link que está no meu perfil, vai para um vídeo, lá no vídeo você consegue entender tudo que você tem direito no programa e depois você parte para fazer a sua inscrição naquela mesma página, tá bom gente? Então vamos lá, vamos entrar de cabeça no tema da nossa live de hoje. Beleza, por que a gente se pergunta isso, sobre investimento em ações, se eu devo entrar agora ou se eu devo esperar? Porque a gente não está acostumado com uma coisa, né? O investimento em ações, ele é um investimento em renda variável. Quando a gente vai investir o nosso dinheiro, existem dois tipos, duas naturezas de investimento. Investimento de renda fixa e o investimento de renda variável. O investimento de renda fixa é aquele que a gente está mais acostumado, por exemplo, investimento na poupança, no tesouro direto, títulos públicos, no CDB do banco, LCI do banco, LCA do banco e assim por diante. A gente tem o que? Uma remuneração fixa, uma renda fixa. Só que no mundo da renda variável, que é o mundo onde as ações estão incluídas, o que acontece? Esse mundo é da renda variável, ou seja, a minha remuneração é variável. Ela pode ser positiva ou negativa. E aí é um mar, parece que a gente entra num mar que a gente não está acostumado a navegar. Por quê? Porque o objetivo de qualquer pessoa na vida é ter o quê? Segurança, é estar protegido. Lembra lá do homem das cavernas? O que ele queria? Ele só queria sobreviver. Esse era o principal objetivo. Ele tinha que caçar, ele queria o quê? Segurança, proteção. O que um filho quer? Proteção. O que uma criança quer? Proteção, segurança. O que um adulto quer? Proteção, segurança. A vida toda a gente busca proteção, segurança, ficar protegido de alguma maneira das várias situações da vida. Aí quando vem um investimento de renda variável, é normal a gente estranhar, porque aquele negócio fica mudando a todo momento. Se eu ficar olhando durante o dia, eu vejo que o preço de uma ação sobe, depois ele cai, depois ele sobe de novo, depois cai de novo. E em alguns dias pode cair bruscamente, pode subir bruscamente. A gente não está acostumado com isso. Só que qual é o grande problema disso tudo? Geralmente, o nome disso se chama volatilidade, tá? Essa mudança de preços, essa oscilação de preços é a volatilidade. Quanto mais muda, não importa se é para cima ou se é para baixo, maior é a volatilidade. E aí o que acontece? Quando a volatilidade é para baixo, ela assusta. Que é o caso que a gente está passando agora. Quando a volatilidade, a oscilação de preços é para baixo, tem quedas, isso nos assusta. Agora, quando a volatilidade é para cima, quando a oscilação de preços é para cima, é para o alto, a gente não se assusta. O que a gente faz? A gente fica hipnotizado. A maioria das pessoas ficam hipnotizadas. E elas começam a pensar o quê? Opa, eu estou ficando para trás, a bolsa está subindo, as ações estão subindo, eu não estou participando dessa. Eu não estou surfando essa onda, como assim? Eu vou deixar de ganhar, todo mundo está ganhando e eu não vou ganhar? Aí o que a gente faz? A maioria das pessoas que não tem um método claro de investimentos, vai lá e investe. Sendo que, se a volatilidade é para baixo, ela quer fugir daquilo. Por quê? Porque isso nos causa dor, é totalmente natural. Investi o meu dinheiro, ele se desvalorizou, está tendo uma desvalorização, isso está doendo em mim. Poxa, estou perdendo dinheiro, estou vendo ali que estou perdendo dinheiro, naquele investimento específico. Então, eu quero sair fora, certo? E se está subindo, eu fico com aquele sentimento de que eu estou perdendo, alguém está me deixando para trás. Nem que sejam as próprias ações, elas estão me deixando para trás e eu não estou lucrando com elas. E aí, o que a maioria das pessoas hipnotizadas, a gente falava anteontem sobre essa hipnose que as altas e as quedas causam na nossa cabeça? Porque todo investidor é regido, quando ele não tem um método, por medo e ganância. Medo e ganância. Então, muitas vezes a gente fica hipnotizado por medo e ganância. Nesse momento das altas, a gente está hipnotizado pela ganância. Agora, no momento da queda, é pelo medo. Só que a maioria das pessoas faz o quê? Porque elas investem quando as ações estão subindo e desinvestem e vendem quando as ações estão caindo. E aí, tudo o que você precisa fazer para perder dinheiro investindo em renda variável é isso. É o que a tendência humana aponta. É o que o teu cérebro vai mandar você fazer. É tudo o que você precisa fazer para você perder dinheiro investindo na Bolsa de Valores. Por isso que muitas pessoas, 95% das pessoas aproximadamente, não conseguem lucrar na Bolsa. Porque elas agem conforme aquilo que elas pensam. Só que o que elas pensam é programado, é instintivo, é medo e ganância. A gente tem que dominar isso para conseguir ter sucesso investindo na Bolsa. Então, a maioria das pessoas não ganham dinheiro porque investem errado. Elas começam a investir, poxa, as ações estão subindo, elas vão lá e querem investir tudo em ações. As ações estão caindo, elas querem sair totalmente das ações. Como se elas conseguissem prever o que vai acontecer no futuro. Só que a gente tem um medo dessa volatilidade, dessa mudança de preços. Por quê? Porque a gente não está acostumado com isso. Só que a volatilidade é somente um dos tipos de risco que existe. Tem vários outros tipos. Quando a gente vai falar de investimento, geralmente a gente atrela a volatilidade ao risco do investimento. Só que existem vários tipos de risco. Volatilidade se chama risco de mercado. Esse é um tipo de risco. E eu não vou entrar aqui em falatório teórico. Eu estou te mostrando a prática. Risco de mercado é o quê? Volatilidade, é a mudança de preço. Só que tem um risco muito pior que esse, que se chama o risco de crédito. É um risco que poucas pessoas se dão conta. O que é o risco de crédito? O risco de crédito é eu ir lá, investir o meu dinheiro e eu não receber o dinheiro que eu investi de volta, a totalidade dele. Quando que isso acontece? Isso pode acontecer quando eu invisto em ações, por exemplo? Pode. Pode, mas aí é o risco de mercado, é a volatilidade. O risco de crédito é emprestei dinheiro para alguém, quando eu invisto em uma ação eu estou comprando uma propriedade. Eu estou comprando uma parte de uma empresa. Então eu não estou emprestando dinheiro para ninguém. Eu estou comprando. Eu sou sócio, agora eu sou dono daquela empresa. Agora, quando eu invisto em um CDB, em uma LCI, em uma LCA do banco, quando eu invisto em debêntures, em CRIs, em CRAS, que nada mais são do que empréstimos que a gente faz para empresas, eu investir no título público é o empréstimo que eu faço para o governo. Eu investir em um CDB, em uma LCI, em uma LCA, é o empréstimo que eu faço para o banco. Se eu investir em debênture, CRI e CRA, esses três tipos de investimento, nada mais são do que empréstimos que eu faço para empresas. E aí, o que acontece se esses bancos falirem? O que acontece se essas empresas falirem? Elas podem me dar o que se chama de calote. Basicamente um calote. Elas não vão me pagar aquilo que eu emprestei para elas. Isso é o risco de crédito. E, por exemplo, isso já aconteceu em 2016 com as debêntures da Oi. Isso aconteceu esse ano, ano passado, também com investimentos de crédito privado, que dentro do guarda-chuva do crédito privado está debêntures, CRIs e CRA, que são esses empréstimos para empresas. Quando uma empresa vai à falência, cadê o dinheiro do investidor? Vai embora, simplesmente vai embora. Então, esse risco, ele é um risco escondido. Ele é muito pior do que o risco da volatilidade das ações. E ainda tem um outro risco que se chama risco de liquidez. Risco de liquidez é o quê? É tu não conseguir resgatar o teu dinheiro investido naquele prazo que tu espera. Então, por exemplo, um investimento que tem um alto risco de liquidez é um investimento em imóveis, por exemplo. Poxa, se eu quiser, eu fui lá e comprei um imóvel. Para eu me desfazer, para eu vender aquele imóvel, leva um certo tempo. Eu levo meses, dependendo do padrão do imóvel e do momento econômico, eu levo anos. Agora, um investimento com muita liquidez, ou seja, com baixo risco de liquidez, poupança, eu posso ir lá e posso sacar a qualquer momento. Só que em todo o resto, poupança é ruim. Mas em questão de risco de liquidez, é boa. Então, a volatilidade é somente mais um tipo de risco. Só que é um tipo de risco ótimo de se correr. E é justamente por isso que eu resolvi fazer essa live aqui, hoje, domingo, 19 horas, para te mostrar isso, que a volatilidade é o risco que está do teu lado. O risco de crédito, por exemplo, é um risco escondido. Quando tu investe lá no CDB do banco, quando tu investe na LCI, na LCA, quando tu investe lá, tu vê lá na corretora Debênture, Cricra, o que está na tua cabeça? Isso é investimento de renda fixa. Eu estou emprestando dinheiro para alguém, e se alguém vai me pagar o juro que vai me pagar ali, mensal, rende tanto por cento ao mês, tanto por cento ao ano, e pronto, está tudo bem. Só que tem um risco gigante, só que escondido, que é o risco da empresa vir a falir, e eu não receber absolutamente nada do dinheiro que eu investi. O risco de mercado, que é a volatilidade, que é essa mudança gigantesca de preços, que as ações estão expostas a isso, é um risco bom. Sabe por quê? Porque esse risco não esconde, a volatilidade não esconde o risco. A volatilidade é o próprio risco que ela se expõe, ela se mostra, porque a gente vive num ambiente de incerteza. A maioria dos investidores quer tentar prever o futuro, projetar o futuro, quer pegar fórmulas, matemáticas, cálculos econométricos, planilhas que os prêmios Nobel de Economia montaram, fórmulas e enchem de projeções e querem achar o preço justo para uma ação. Obviamente, isso aí é furado. Se eu for fazer essa conta, eu vou ter uma expectativa. Se tu for fazer, tu vai ter outra expectativa. Se eu for fazer na semana que vem, muita coisa já mudou e a gente vai ter outras expectativas. Então, esse número vai mudar sempre. E se o número vai mudar sempre, não existe valor justo de nenhuma ação. Certo? Só que a gente fica inundado por essa falsa, essa ilusão de controle. A volatilidade nos mostra que a gente não tem controle sobre absolutamente nada. Que a gente não sabe se as ações vão subir amanhã. Não sabe se as ações vão cair a partir de amanhã. A gente não sabe se as ações vão cair 50%, mais 50%, além do que já caiu até hoje. Nem se elas vão voltar a subir. E a volatilidade, ela se mostra. Ela deixa claro isso. Inclusive, a falta de volatilidade é ruim. Como assim a falta de volatilidade? Quando as ações estão subindo devagarinho, só subindo, ou quando estão caindo só devagarinho, estão só caindo, isso é péssimo. Porque a gente tem a falsa sensação de que as coisas estão tudo sob controle. Só que as coisas nunca, nunca estão sob controle. Porque a gente não tem o controle de tudo. A gente não controla, na verdade, absolutamente nada no mundo dos investimentos. Por quê? Porque tudo é muito interligado. Imagina só, veio esse tal de coronavírus e pum, a coisa virou de uma hora pra outra. Veio lá em 2011 a quebradeira da Europa, da Grécia, de outros países lá na Europa e mudou de uma hora pra outra. Veio a crise de 2008 nos Estados Unidos, do nada aí mudou tudo de uma hora pra outra. Veio aqui a crise no Brasil em 2014, mudou tudo de uma hora pra outra. Então, a todo momento acontecem surpresas, a gente nunca tem controle de nada. Essa é a mensagem que... Se tem uma mensagem que eu mais gostaria de passar pro mundo, de proliferar, de difundir, é essa. A gente não tem controle de nada. E não adianta nada a gente focar na teoria econômica clássica, na teoria econômica tradicional. Aquela em que a gente acredita que vai conseguir prever as coisas, a gente não prever nada. Absolutamente nada. Inclusive, tem um VIX, tem um indicador que se chama VIX, que se chama o índice do medo. Talvez alguns de vocês... Alguém conhece, já tinha ouvido falar no VIX? Deixa aqui nos comentários se tu já tinha ou não ouvido falar no VIX. O VIX, ele é o índice do medo. O que que esse VIX é? Esse VIX é um indicador, é como se... Ele tem um gráfico, tá? É como se fosse o preço de uma ação. Eu coloco lá o código de uma ação, eu consigo ver o gráfico dos preços dela. Ela... Ah, ela tava custando 20, depois caiu pra 15, depois foi pra 25 e assim por diante. O VIX é um indicador que tem a mesma coisa. Ele tem uma pontuação. E aí, o que que acontece? Com o passar do tempo, quanto maior... Ó, muita gente não conhecia. Legal. Vai ser... Olha só, o que que é esse tal de VIX? Esse VIX, ele mede qual é a volatilidade das ações. Lá nos Estados Unidos. Esse é um índice americano. E aí, ele se chama o índice... Ele é conhecido como o índice do medo. Então, quanto maior a pontuação dele, o que que acontece? Mais volatilidade estão tendo as ações. Ele tem um método de cálculo que ele consegue identificar qual é a... Quanto que tá tendo a volatilidade nas ações. E aí, ele é o índice do medo. E tem até algumas pessoas que fazem o quê? Elas investem... Tem como investir nesse VIX, tá? Elas investem no VIX quando ele tá abaixo de um certo valor e elas vendem quando tá acima de um certo valor. Basicamente, o que que elas fazem? Quando elas veem que a volatilidade tá muito baixa, elas sabem que isso não é natural. Porque o mundo é incerto por natureza. Então, elas vão lá e investem. E esperam, simplesmente, o VIX subir. E aí, eles... Tem uma estratégia, mais ou menos, que eles compram o VIX a 10 ou menos, que é uma pontuação lá, e vendem acima de 20. Pra vocês terem ideia, hoje tá a mais de 40. Chegou a mais de 60 por causa de toda essa crise que a gente tá passando. Então, basicamente, a falta de volatilidade é ruim. Porque ela esconde o risco que realmente existe. E sempre depois de uma falta de volatilidade, vem uma grande volatilidade. Porque isso é um processo natural. O mundo da renda variável não é um mundo linear, onde tudo sobe bonitinho, onde tudo cai bonitinho. Isso se alterna, são ciclos de mercado que acontecem. E aí, com base nisso, quando eu consigo entender que a volatilidade tá do meu lado, quando a volatilidade é minha amiga, eu consigo entender que, opa, faz mais sentido eu investir quando tem muita volatilidade. Faz mais sentido eu começar a investir justamente quando os preços estão variando pra caramba. Sabe por quê? Pensa comigo, quando eu tô fora da volatilidade, quando não tem volatilidade, eu tô sentindo o quê? A ilusão do controle. Eu tô achando que eu tenho controle sobre as coisas, que tudo tá subindo bonitinho. Sabe como é que tava a Bolsa de 2016 até o fim de 2019? Aquilo ali é a ilusão do controle. Eu acho que tudo vai subir, vai subir pra sempre. Aí, um milhão, cento e... Um milhão, mais de... Um milhão, cento e vinte mil novos investidores em questão de dois anos. Poxa, querendo investir só porque tava subindo. Porque tinha a ilusão de que ia continuar subindo indefinidamente. Só que chega a realidade e a realidade não tá nem aí pra nossa opinião. A realidade vem e se impõe. E aí impõe a volatilidade. Quando impõe a volatilidade, a gente simplesmente tá dentro, tá enxergando que o mundo é incerto mesmo. O mundo dos investimentos é incerto mesmo. E a gente não consegue prever pra onde eles vão. Então, se a gente tá na volatilidade, a gente simplesmente tá em vantagem. Porque a gente tá enxergando o mundo como ele é. O mundo dos investimentos como ele é. Fica muito mais evidente os exageros cometidos. Agora, agora a gente consegue enxergar que a bolsa realmente tinha subido demais. Quando a gente ia analisar uma ação pra investir, a maioria tava extremamente cara. Tava extremamente caríssima. Tinha que ir lá e realmente catar migalha. Por quê? Porque a euforia tava tão grande, todo mundo tava só investindo em ações, não tava nem pensando, nem olhando o preço. Tava todo mundo indo na onda, dediquinhas, recomendações. Ia lá investindo e os preços só subindo, subindo, subindo. Uma hora isso cai, uma hora isso corrige. E agora, durante essa queda, não quer dizer que não vai cair mais. Mas vai cair muito mais do que deveria. E aí, o que vai acontecer depois? Vai acontecer um novo momento de alta. Um novo momento de alta pra corrigir esse exagero da queda. E é sempre assim. A gente exagera na queda e a gente exagera na alta. E o próximo movimento contrário vem justamente pra corrigir esse exagero. E o que acontece se eu parar pra pensar? Devo investir agora, num momento de alta volatilidade, mudança de preços, ou devo esperar pra eu investir quando tudo isso passar? O que é melhor eu fazer? Eu esperar as coisas normalizarem ou eu investir agora, que a coisa tá pegando fogo, que a gente tá no meio de uma tempestade? Bom, é muito importante eu começar a investir agora. Sabe por quê? Vamos lá. Se eu sou um investidor da esperança, o que é um investidor da esperança? Aquele que faz projeções, segue expectativas, ele tá tentando calcular qual investimento que vai se valorizar, ele quer investir só naquilo. Bom, pra esse cara, nenhum investimento vai ser bom. Agora, se eu sou um investidor sempre em alta, se eu tô focando em investir em ações, mas também investir nos meus seguros, investir no dólar, investir no ouro, usar a combinação, investir em fundos imobiliários, investir em títulos públicos, se eu tiver usando toda a combinação de investimentos, eu preciso começar a investir logo. Sabe por quê? Vamos lá. Pensa comigo. As ações agora estão caindo. Pode ser que elas caiam muito mais, ou pode ser que elas voltem a subir. Se eu esperar a situação normalizar, ou seja, o que é a situação normalizar? Eu simplesmente esperar a bolsa subir de novo e voltar ao patamar que tava e ficar ali naquela tranquilidade. E aí, o que acontece? Eu vou perder, talvez, toda uma próxima alta que vai ter e vou perder, perdão, toda uma próxima queda que vai ter, se nós tivermos novas quedas, e vou perder toda uma alta. Então, eu vou perder de lucrar por dois períodos inteiros. Porque se eu me posicionar agora, se eu for um investidor sempre em alta, começar a investir agora, eu vou me posicionar e eu vou esperar o meu rebalanceamento chegar. Quando o meu rebalanceamento chegar, seja daqui 3, 6, 12 meses, o que eu vou fazer? O meu rebalanceamento. Ou seja, o que é eu fazer o rebalanceamento? Eu vou vender aquilo que tá subindo, que hoje o que tá subindo, o dólar e o ouro estão disparando muito, e vou comprar aquilo que tá caindo. Certo? Então, o que eu vou estar fazendo nesse momento? Vou estar automaticamente vendendo aquilo que se valorizou, vendendo na alta aquilo que se valorizou, e comprando na baixa aquilo que se desvalorizou. Então, digamos que a bolsa continue caindo. Se eu invisto agora e a bolsa continua caindo, daqui a algum tempo eu vou vender um pouco de dólar e ouro e comprar ações ainda mais baratas. Talvez no próximo rebalanceamento, as ações continuem caindo ainda. E o que eu vou fazer? Vou vender dólar e ouro e vou comprar ações ainda mais baratas. Daqui a pouco esse ciclo inverte. E aí, o que eu vou começar a fazer quando o ciclo inverter? Eu vou começar a fazer o quê? Vender parcialmente aquilo que eu tinha comprado em baixa lá atrás. Porque agora é isso que vai estar subindo. Nesse caso, as ações que a gente tá falando. Então, o que eu comprei a preço de banana aqui embaixo, eu vou estar vendendo automaticamente só pelo uso do método. Eu vou estar vendendo isso e vou estar comprando o quê agora? O que eu tava vendendo com lucro lá atrás. A um preço mais alto. Eu vou estar comprando agora dólar e ouro, por exemplo. Eu vou estar comprando a preços baixos. Vou estar vendendo as ações a preços mais altos. Aí, durante toda essa queda, até a gente voltar pro 0x0, eu vou estar fazendo isso. Eu vou estar vendendo ações. É por isso que, entre 2016 e 2019, até o início de 2020, porque eu acho que o meu último rebalanceamento eu fiz em janeiro de 2020. Logo antes dessas quedas começarem. O que eu fiz durante todo esse tempo? Durante esses quatro anos, enquanto todo mundo tava comprando ações enlouquecidamente, eu só tava vendendo. Eu só tava colocando meu lucro no bolso. Lucro no bolso, lucro no bolso. Tava pegando lucro justamente pra agora, por exemplo, eu conseguir aproveitar e comprar ações muito mais baratas. Porque a gente tá num patamar de preço de 3, 4 anos atrás. Então, como que eu faço pra eu ganhar dinheiro na Bolsa de Valores? Eu tenho que fazer o contrário que todo mundo faz. Se eu fizer o que todo mundo faz, eu tô indo no efeito manada. Eu tô comprando quando as coisas estão subindo, ou seja, estão mais caras. E aí, se eu tiver comprando mais caro e a Bolsa cair, eu vou querer vender quando tá mais barato. E aí eu vou fazer tudo o que eu preciso fazer pra não ganhar dinheiro na Bolsa. Então, poxa, tu precisa te blindar do que as pessoas pensam. As pessoas pensam que, opa, o que tá subindo eu tenho que investir. Não, se tá subindo, eu tenho que começar a fazer vendas parciais. O que subiu eu vendo e compro, na verdade, aquilo que caiu. Claro, não é qualquer coisa que caiu que eu vou sair comprando. Eu tenho que analisar. Eu tenho que saber o que eu tô fazendo com o meu dinheiro. Eu tenho que exatamente saber o que eu tô fazendo. Eu tenho que saber analisar. Eu tenho que saber o que tem valor e o que não tem valor. Não vou nunca querer acertar qual é o valor de uma ação. Mas eu consigo identificar quando uma ação tem valor e quando uma ação não tem valor. Quando um investimento tem valor ou quando um investimento não tem. Quando se trata de uma empresa ruim, de uma empresa endividada, pouco rentável, a gente tem como mensurar isso. Mas a gente tem que estar pronto pra todos os cenários. Se eu começar a investir hoje, eu consigo lucrar durante essa próxima queda até chegar ao fundo do poço e durante toda a alta até a gente voltar pro 0x0 durante esse 2020. Se eu esperar pra voltar a investir lá naquele momento onde tudo vai estar tranquilo, eu perdi de ganhar dinheiro em toda essa queda e em toda essa alta. Tu entende? E quando eu começo a investir no meio da crise, no olho do furacão, é o melhor momento. Por que eu digo isso? Me pergunta por que eu digo isso. Porque eu perdi 35% do meu dinheiro em dois meses quando eu comecei a investir. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Talvez eu fosse mais uma das pessoas que tomaram banho de sangue. Agora, se eu tivesse começado a investir num momento de alta. Porque eu teria perdido muito dinheiro, muito mais do que eu perdi anos atrás, porque hoje eu tenho muito mais dinheiro do que eu tinha anos atrás. Então, quanto antes eu perder, quanto antes eu tomar uma sova da própria Bolsa de Valores, melhor, porque assim a gente aprende. Agora, tu não precisa tomar uma sova. Olha só o Robinho, perdi 28%. A Daniela, eu também perdi. Quem que está ao vivo comigo que perdeu muito dinheiro nessa queda por investir somente em ações, por não estar protegido? Quero voltar a ganhar, pelo amor. É justamente isso. Esse é o foco. A gente não precisa nem estar olhando a Bolsa de Valores, a gente não precisa nem estar antenado nas notícias para conseguir lucrar. Como que eu consigo fazer isso? Eu sendo agnóstico. Eu não tendo uma opinião. As ações vão subir, o dólar vai subir, o ouro vai subir, os fundos imobiliários, os imóveis, não importa o que vai subir. Não importa. Tira essa opinião da tua cabeça. Isso te dá uma ilusão de controle, mas tu não tem controle sobre nada. Por que que não importa o que vai subir? O que importa é o dinheiro vir para o teu bolso. É tu ter lucro. Só isso que importa. De onde vem, não interessa de onde que vem o lucro. Concorda comigo? Poxa, se o lucro veio da ação A ou da ação B, importa? É dinheiro que está vindo. Se o lucro veio da ação ou do dólar, não importa. É dinheiro que está vindo. Perdi bastante. Eu perdi. Eu perdi 35%. Eu também perdi na Previdência. Ganhei 15%. Opa, maravilha. Perdi 28%. Esse aqui que está o foco, gente. É bom entrar no olho do furacão quando o olho do furacão está ativo, quando está acontecendo. Só que agora, isso por quê? Porque o bom é começar agora. Não é só porque está no meio da crise. Será que eu vou pensar, opa, então se não estivesse em crise, eu deveria esperar a crise? Não, não deveria esperar a crise. Sabe por quê? Porque, imagina só, se lá em janeiro de 2020, agora, janeiro de 2020, não tivesse crise, tudo continuasse subindo indefinidamente, o que eu ia fazer? A mesma coisa. E aí que está o grande brilhantismo que eu vejo nesse método. Obviamente, eu sou suspeito para falar, foi um método que eu desenvolvi com o passar do tempo de tanto errar, de tanto perder dinheiro, de perder muito dinheiro mesmo, eu consegui, por eliminação, chegar a esse método. E onde que eu vejo o grande brilhantismo dele? Que a gente não precisa estar por dentro, a gente não precisa nutrir opinião, a gente não precisa acompanhar notícias do mercado financeiro. A gente não precisa esperar a bolsa começar a subir para a gente ganhar dinheiro. Por quê? Porque se não tivesse crise, não tivesse quedas, a gente faria exatamente a mesma coisa. A gente ia lá, ia montar a nossa carteira de investimentos, ia investir nas ações, dólar, ouro, fundos imobiliários e títulos públicos. Ia montar a nossa carteira. Com o tempo, a gente ia rebalancear. Se as ações continuassem subindo e não caindo como estão agora, o que ia acontecer? A gente ia vender parcialmente as ações, aquilo que subiu, e ia comprar aquilo que estava se desvalorizando. A gente está sempre colhendo e plantando na hora certa. Por mérito próprio, eu adoro falar isso. Não, gente. Tem gente que diz, tem gente que depois que entende o método me fala, poxa Vinicius, como é que eu nunca tinha enxergado isso? Tu, cara, tu é um gênio. E eu, como assim? Para aí, eu não sou gênio nenhum. Longe disso, sabe de onde que vem o meu resultado? Não é da minha competência técnica, é da minha fidelidade ao método. Simplesmente isso, da minha fidelidade ao método. O que eu passei fez eu conseguir chegar a esse método. Eu consegui eliminar várias coisas e cheguei a ele. Agora eu simplesmente tenho que ser fiel a ele. Só tenho que executar ele que eu vou estar lucrando com a bolsa em alta ou em queda. Quero aprender o mais rápido para poder começar a ganhar. Vamos lá, Dani. Vamos entrar nas aulas, entrar com tudo. Dani, nossa nova aluna. Yara, estou esperando o mercado retomar. Não precisa esperar. Tu pode lucrar, inclusive, nas quedas, Yara. É só montar, estruturar a carteira de investimentos de maneira que tu consiga lucrar com a bolsa em qualquer direção. Como que tu estrutura isso? Tem que investir em ações e anti-ações. Porque quando uma coisa se valoriza, a outra se desvaloriza. Eu explico isso lá no vídeo sobre o... onde eu falo o detalhamento do que existe no programa Investidor Sempre em Alta, do que é oferecido, do que cada pessoa ganha ao se inscrever. Eu explico isso. Eu expliquei com mais detalhes na semana do lucro certo, mas lá dá para entender bem. E basicamente aquilo que subiu eu vou vender parcialmente e comprar o que caiu e eu vou fazendo isso periodicamente. Isso é o que vai fazer eu lucrar nas quedas e nas altas da bolsa. É só isso. Então eu não dependo. Antes eu tinha uma dor forte assim, me doía que eu dependia da bolsa para ganhar dinheiro, sabe? Eu dependia que a bolsa estivesse subindo para eu ganhar dinheiro. E isso me dava uma angústia danada. Danada. Eu ficava sempre ansioso, preocupado, nervoso. Poxa, e se eu perder dinheiro e se a bolsa cair de novo 40%, o que eu vou fazer? Eu vou perder 40% do meu dinheiro de novo? Então foi aí que eu comecei a buscar poxa, como que eu consigo investir e ganhar dinheiro de forma consistente sem eu depender de coisas alheias? Como que eu consigo ter controle do meu resultado? Porque eu não tinha controle nenhum do meu resultado. E foi aí que eu comecei a desvendar isso, a testar muita coisa, a testar muita loucura, inclusive, mas até o momento que eu consegui chegar nesse método. Só complementar uma... Eu estou vendo aqui várias perguntas, gente, só complementar aqui. Para o investidor sempre em alta, olha só, ele pode começar a investir em qualquer momento. O método funciona se eu começar a investir tanto na crise quanto na alta, justamente por isso. Porque o que eu vou fazer, a postura que eu vou ter é a mesma. Eu vou montar a minha carteira de investimentos, vou fazer os rebalanceamentos. Inclusive, quanto mais variação de preço, quanto mais volatilidade, melhor para o investidor sempre em alta. É justamente por isso que esse método é muito mais eficiente aqui no Brasil do que em países mais desenvolvidos. Porque em países mais desenvolvidos a gente vê uma volatilidade menor. Os preços dos investimentos variam menos. Por que eu digo que o ouro está aqui no Brasil? Por que eu digo que não faz sentido, não tem porquê eu investir em ações americanas? Não tem porquê. Porque a volatilidade aqui é muito maior por se tratar de um país subdesenvolvido. E aí o que acontece? Quando a volatilidade é alta, quando as ações sobem, os seguros caem e caem mais do que seria lá fora. Então eu consigo colher o rebalanceamento, eu consigo vender a preços mais altos e comprar preços bem mais baixos. No próximo ciclo, quando a coisa se inverter, quando os seguros subirem e a bolsa cair, que é o momento que a gente está vivendo agora, a bolsa cai muito mais e o dólar e o ouro dá para ver. O ouro está R$277,00 o grama, o dólar bateu R$5,35, eu consigo vender muito mais caro e comprar as ações muito mais barato. Então, quando eu entro no momento de crise, é ótimo. Quando eu entro no momento de tranquilidade, é ótimo. E a volatilidade é amiga. Eu posso dizer tranquilamente que é a melhor amiga do investidor sempre em alta. Se eu não tivesse volatilidade, se a gente vivesse num país do marasmo, seria muito pior porque a mudança de preços não seria tão grande e nos rebalançamentos a gente não ganharia tanto dinheiro. Entende? Só que como o Brasil tem essa natureza, isso nos possibilita ganhar dinheiro nas altas e nas quedas por meio dessa volatilidade alta e a gente tem que realmente agradecer por isso. Boa noite, Vinícius. Gostaria que você nos propusesse sua opinião sobre o mercado que está caótico e por mais que o VIX esteja fechando em baixa de 4,23%. Não seria boa posição de entrar vendido? Jamais entro vendido em qualquer operação, em qualquer investimento. Até porque entrar vendido na minha concepção é respeito qualquer concepção mas na minha concepção não é investimento. Entrar em vendido é aposta e aí muda a figura. Nada contra aposta, nada contra especulação, cada um tem que definir o que vai fazer. Só que quando eu entro vendido, o que é entrar vendido? Só para deixar claro para todo mundo. Eu entrar vendido significa eu vender aquilo que eu não tenho. Opa, como assim? Vamos lá. Eu alugo, olha só, as estratégias que tem no mercado financeiro. Digamos que eu acredite que a ação da Petrobras vai cair. Então, como que eu faço para ganhar com a queda das ações da Petrobras? Eu alugo as ações da Petrobras e vendo aquelas ações que eu aluguei. Com isso, eu vendi ela a um determinado preço e aí, com o passar do tempo, eu vou ter que recomprar ela para eu devolver para quem? Para a pessoa que me alugou aquelas ações. Então, eu vou vender a um preço e aí, digamos, se ela cair a um centavo, eu vendo com um determinado lucro que eu tive na operação. Só que agora, e se ela subir 500% porque achou 300 novos postos de petróleo? O que acontece? Aqui que está a charada. Por que eu nunca entro vendido em nada? Por que eu nunca aposto na queda de nada? E, antes, né? Porque eu nunca aposto em nada. Eu não estou nem aí o que vai subir, o que vai cair. Eu estou investindo com foco no método. Mas por que eu não aposto nunca na queda, principalmente? Posso dizer assim. Porque o espaço que a ação tem para cair, ele é limitado. Concorda comigo? O máximo que pode cair é 100%. Ou seja, quando que eu ganho dinheiro em uma operação que eu entro vendido? Eu ganho dinheiro quando a ação cai. Agora, quando a ação sobe, eu perco dinheiro. E aí, nesse cenário, o que acontece? Não tem um teto, um limite para alta. Não tem limite para subir. Então, esse tipo de operação, eu tenho um potencial de ganho limitado e um potencial de perda ilimitado, estratosférico. Por isso que eu jamais entro vendido. Quais setores em ações que são menos afetados na sua opinião? Bom, setores de ações que são menos afetados por essa crise? Não, todos os setores vão ser afetados. Tem aqueles setores mais tranquilos, como por exemplo, saneamento básico, como por exemplo, energia, como por exemplo, de alimentos, que são mais resilientes. isso em qualquer crise. Como que são distribuídos essa sua porcentagem da carteira? Helder, não adianta nada eu te dizer a minha porcentagem porque a tua vai ser diferente. Isso depende de vários fatores. Por exemplo, o quanto tu tem investido em dólar e ouro vai depender do quanto tu tem investido em ações. Vai depender do tipo de ações que tu tem, vai depender da tua diversificação nas ações, dos setores das tuas ações, do tamanho das empresas se tu investe mais em small caps, que são empresas pequenas ou large caps que são empresas grandes. Então depende de várias coisas, várias coisas. Se eu te falar os meus percentuais, vai ser simplesmente eu vou estar te induzindo sem querer, porque eu jamais dou recomendações de investimento, eu vou estar te induzindo sem querer a usar um percentual que não é bom pra ti. Depende de vários fatores. Bruno Vieira, o método é top? Depois que a gente começa a aprender e ver que faz todo sentido. Poxa, maravilha Bruno, tô vendo que tu tá avançado lá nas aulas, hein? Show de bola. Emerson, Vinícius, mas perder quer dizer que comprou a um valor e teve que vender a outro menor? Minha percepção é, você perde só em caso de falência a determinada empresa. Quando eu invisto numa ação e a ação cai, eu tô tendo uma desvalorização, uma valorização negativa. Eu posso interpretar que eu tô perdendo dinheiro se eu invisto só em ações, tá? Tô perdendo dinheiro naquele momento. Se eu uso o método, o que que eu tô fazendo? Tô investindo em ações, mas também em outros investimentos. Nas ações, eu tô perdendo, tá? Se desvalorizando, tá? Os outros investimentos tão subindo. Como que eu ganho dinheiro com o método? Eu tô vendendo aquilo que tá subindo e comprando aquilo que tá caindo, tá? Agora, qual é o grande problema de eu investir somente em ações? Quando as ações caem, digamos que uma ação caiu 50%, quanto que ela tem que se valorizar agora pra, simplesmente pra empatar, pra voltar pro 0x0? Depois de uma queda de 50%, ela tem que subir 100%. Depois de uma queda de 60%, ela tem que subir 150%, só pra empatar, pra voltar pro 0x0. Depois de uma queda de 70%, ela tem que subir 233,33%. Por isso que o mais importante é justamente a gente não perder dinheiro. Quando eu falo não perder dinheiro, é não ter desvalorização em toda a carteira de investimentos. investimentos. Porque quando eu me exponho só às ações, eu tenho uma desvalorização só em toda a carteira de investimentos, tá? E aí eu vou ter que remar muito mais só pra voltar pro 0x0. Quando eu perco um pouquinho, eu tenho que render muito mais pra voltar pro 0x0. É justamente por isso que o foco é não ter desvalorização negativa. Mas quando eu tô falando em perder dinheiro, é justamente isso. Ter uma desvalorização negativa com o passar do tempo. Robinho, Vinícius, desde a queda do carnaval eu estou comprando graças a esse método. Cheguei no 63k com 28% de perda e acredito que o mercado não é só queda. Não, o mercado não é só queda, com certeza. Mas, por exemplo, eu não comprei nada com essa queda toda. Absolutamente nada. Tô esperando chegar a data do meu rebalançamento. Tá? Quase comprei, mas teria feito borrada se eu tivesse comprado. Eu teria colocado os pés pelas mãos um outro dia e eu vou fazer um vídeo sobre isso. explicando sobre isso. Basicamente, eu tô esperando chegar a data do meu rebalançamento porque no longo prazo o que vai importar, o que vai fazer diferença é eu fazer isso periodicamente. Porque a gente não consegue adivinhar onde que é o fundo do poço, né? Mas que bom que tu conseguiu ir comprando, tá? Mas toma cuidado porque a bolsa pode cair muito mais. É bom sempre ter uma reserva, uma reserva, independente de quanto a bolsa caia, porque se a gente for pensar em 1929, a bolsa americana caiu 89%. na média. Então, pode ter espaço para cair mais. Aqui no Brasil, em 97, 98, ali a bolsa caiu cerca de 65%. Então, não é porque caiu 47,5%, agora a gente está em 41, 42% de queda que não pode cair muito mais, tá? Yara, estou assim, esperando a, acho que esperando a alta, esperando a bolsa subir. Minha dúvida é, devemos comprar ações para o longo prazo ou ficar negociando as mesmas no mercado? Não, o foco é comprar ações para o longo prazo. A grande, a grande rentabilidade das ações vem no longo prazo. Por isso que o método era estruturado para a gente usar com foco no longo prazo. Inclusive foi esse o tema da live que a gente fez ontem que eu postei agora à tarde. Tá no meu Instagram, no YouTube, em todas as redes sociais. Só que o que acontece? Quando eu invisto só em ações, eu tenho muita desvalorização de 50% no meio do caminho. Nos últimos 25 anos, 5 vezes isso já aconteceu. Quedas de 50%. E quando eu passo por uma queda de 50%, eu não tenho nenhum investimento que se valoriza nesses momentos, perdi 50%, eu preciso rentabilizar 100% para eu voltar para o zero a zero. Por isso que o investidor sempre alto ele está focado onde? Em ele ter sempre algo na sua carteira de investimento subindo. De forma que ele sempre vai vender o que está subindo e vai comprar o que está caindo. De maneira automática. Assim a gente queria tentar prever o futuro porque a gente não consegue. A gente está em um ambiente de incerteza a todo momento. Então sim, o foco é no longo prazo. O foco não é ficar olhando no curto prazo. Eu olho, por exemplo, uma ação a cada 6 meses. Quando ela muda, é muito de preço. Se não, eu olho a cada ano. Então o meu foco está no longo prazo. Só que os rebalanceamentos, a colheita do plantio que eu fiz lá atrás, eu vou fazendo com uma certa periodicidade. Que pode ser trimestral, pode ser semestral ou pode ser anual. No longo prazo, isso não faz muita diferença em termos de rentabilidade. Éder, comprar na baixa as ações que você vê que tem prospecto de lucrar no futuro. eu não tenho nenhum prospecto, tá, Éder? Eu compro ações baratas de empresas rentáveis e pouco endividadas. Agora, perspectiva, eu tiro da minha frente. Eu não olho pra nada relativo à perspectiva. Por quê? Qual é a fórmula da felicidade? Realidade menos expectativa. Essa é a fórmula da felicidade. Realidade menos expectativa. Qual é a fórmula da... Qual é o segredo pra frustração? Eu tenho uma expectativa X e uma realidade um pouco menor do que a expectativa. Não tem quando eu nutro qualquer expectativa, eu tenho... Eu tô apostando tudo pra frustração me ganhar. Porque é só a realidade vir no nível menor que a expectativa que pronto, eu me frustro. Então, eu não foco em nada de perspectivas, projeções, expectativas. Não tô nem aí se a bolsa vai subir. Não tô nem aí se a bolsa vai cair. Por quê? Porque quando eu uso o método, isso não importa. isso passa a ser supérfluo. Eu não preciso disso. Entende? Porque a minha exposição não tá só nas ações. Eu tô exposto a investimentos que se valorizam quando elas caem. E aí, com o passar do tempo, eu vou simplesmente colhendo aquilo que se valorizou e plantando naquilo que se desvalorizou pra eu colher no próximo ciclo. Por isso que o foco é no longo prazo, né? Basicamente, por isso que eu não olho pra perspectivas, projeções, nada disso. Hélder, obrigado, Vinícius. Merece. Tenho ações em uma corretora e quero passá-la pra outra. Tem como fazer isso ou só vendendo e comprando a outra? Tem como. Tu pode fazer isso falando com o chat com o atendimento da corretora e pedindo pra fazer a portabilidade, transferência de custódia. Pede o formulário pra transferência de custódia no atendimento. Isso é totalmente gratuito, tá? É um direito que tu tem como investidor e leva cerca de dois dias úteis conforme o prazo médio. Às vezes demora mais, às vezes... Não, menos é difícil, às vezes demora mais, mas o prazo médio é de dois dias úteis pra fazer essa transferência. Hélder, beleza, entendi, valeu. Então é isso, gente. O que eu quis dar clareza aqui? Vamos fazer um resumo de tudo isso pra gente encaixar tudo. Volatilidade não é ruim. Pra um investidor sempre em alta, volatilidade é ótimo, é magnífico. Quanto mais volatilidade tiver, melhor, porque a gente vai fazer o rebalanceamento, mais subiu aquilo que subiu, mais caiu aquilo que caiu, a gente consegue lucrar mais e comprar ainda mais barato aquilo que tá caindo, certo? É momento de eu entrar nas ações agora? Sim. Se não tivesse crise, se as ações continuassem lá em cima, era momento de entrar nas ações? Sim. Só que eu também, no momento que eu invisto em ações, eu tenho que entrar nos seguros. E não só nos seguros, eu tenho que entrar também nos fundos imobiliários e nos títulos públicos. Porque esses dois camaradinhas aqui, juntos, sendo aplicados com o método, o que que acontece? Eles conseguem até duplicar a minha rentabilidade. Até duplicar a minha rentabilidade por eu usar eles como auxiliares. Me dando uma renda passiva, pingando na conta todo mês, isento do imposto de renda, os fundos imobiliários, e aí eu consigo comprar mais aquilo que tá mais barato, eu consigo potencializar os meus rebalanceamentos. Certo? Então, independente de crise, independente de estar em momento de crescimento, de crise, de queda, de alta, sempre é a hora de começar. Porque com esse método, cada dia que tu deixa passar e tu não tá investindo, tu simplesmente tá deixando de ganhar dinheiro. Porque tu pode ganhar com a bolsa em qualquer direção. Então, se tu tomar a decisão de começar a investir terça-feira e não segunda, tu vai estar deixando de ganhar dinheiro segunda-feira. se tu resolver deixar pra outra semana, tu vai ficar uma semana sem ganhar dinheiro, quando tu poderia estar ganhando. Se tu deixar pro próximo mês, tu vai ficar um mês sem ganhar dinheiro, quando tu poderia estar ganhando. Certo? Então, o foco não é no movimento atual do mercado. O foco é no método. É a fidelidade ao método. É só seguir o passo a passo. Ações a longo prazo, você diz em média um ano, dois, não entendi. Sobre as ações do setor bancário, o que você pode nos orientar? Erivan, tem uma aula, tu já é aluno dessa turma do programa Investidor Sempre em Alta, tem uma aula só sobre setores de ações lá dentro do programa. Lá tu vai conseguir ver todo o cenário. Certo, gente? O Instagram vai nos derrubar daqui a pouquinho, então, só pra avisar, em quatro horas as inscrições pro programa Investidor Sempre em Alta vão encerrar. Tem vários alunos ao vivo aqui, quem é aluno e tá ao vivo só manda uma mãozinha aí, gente, pra todo mundo conhecer. O Erivan já é um deles. Quem for aluno e estiver ao vivo comigo aí só manda uma mãozinha. A gente já vai, na verdade, quando tu faz tua inscrição tu já tem acesso imediato às aulas, já pode começar as aulas, mas a gente tem encontros ao vivo, são dois anos inteiros de acompanhamento e é um prazer enorme estar entrando a partir de hoje de cabeça, de cabeça. Já tô compartilhando várias coisas lá nas nossas comunidades, no Facebook, no próprio Telegram. Olha quanta gente aqui, gente. Gregório, Emerson, Erivan, Edivan, Alexandre, Alexandre de turma 3, o restante de turma 4. Adna, Euler, Carolina, a Daniela, show, gente. Então, quem quiser entrar pra essa turma comigo e com toda essa galera que tá ao vivo aqui, clica no link que tá no meu perfil, certo? Clica lá, assiste o vídeo até o final, até a meia-noite de hoje ainda dá. A partir da meia-noite e um, não tem mais como entrar pra essa turma porque a gente vai fazer pegar fogo nessa turma 4. Certo, gente? Qualquer dúvida, pergunta, tem um chat lá na página da inscrição, é só fazer as perguntas lá que até a meia-noite tudo é possível. Depois, eu preciso começar essa turma. Certo, gente? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês e bora começar a investir. Não tem por que deixar pra depois, só que saiba o que tá fazendo. Saiba cada passo que vai dar. Tenha clareza pra tu não ter o quê? Medo, frustração, dúvida, preocupação, ansiedade quando não precisa. Investimento é pra fazer tu realizar todos os teus sonhos. Não é pra te dar dor de cabeça e fazer tu perder o sono durante a noite. Certo, gente? Merece, Yara. Certo, gente? Um grande abraço e até mais. A gente se vê.